Olá galera do YouTube, acordei agora aqui e conheci uma amiga que ela é da Argentina, certo? E tá viajando vários países, aqui até o tipo de alimentação que ela tá comendo aqui agora é um chá, um chá mate. É muito legal ela, apenas 29 anos de idade ela já conheceu vários países da Europa e da América do Sul, não é isso? Também, da América do Sul, vários. Ela vai contar um pouco, quem fala um pouco de espanhol vai entender melhor o que ela vai transmitir, tá bem? Fico aí com ela. Sim, entendo português, mas não falo muito. Bom, comecei meu viaje no 1 de maio do ano 2017, já há um pouco mais de dois anos. Comecei viajando em uma autocaravana muito grande com 20 pessoas mais. Saímos desde o centro de Argentina, subimos para o norte e de aí passamos a Bolívia, estivemos em Perú, em Ecuador. Eu, em Ecuador, sigo viajando com uma amiga, estes outros amigos regresam para a Argentina. Eu sigo viajando por Ecuador, me fui a Colombia e, bom, já me quedava pouco dinheiro. Eu estava saindo de casa com dinheiro, e, bom, tinha que trabalhar e volví até México, até o Caribe mexicano. Estive por Cancún, aí vivendo e trabalhando. E, bom, também conhecendo México, estive em Oaxaca, Chiapas, Mérida, recorrendo aí um pouco de México, um hermoso país. Estive seis meses aí vivendo. E, bom, já de México me tinha que ir. Volví até a España. Quando cheguei estive conhecendo um pouco de España. Estive um mês e meio e decidi irme para França, a trabalhar. Estive aí na Vendimia, vivendo quatro meses. E... Já... Muitas coisas, muitas coisas. E, bom, sempre viajando em autostop, campings, acampando, vivendo onde puderam, reciclando comida também. Ah, muito bom. Um bus de Málaga, Lisboa, e disse... E me vou para Portugal. E assim, eu decidi, em um momento. E assim sempre digo, ah, me vou a tal lado. E me vou. Sim, estou um pouco louca, mas... Muito, muito feliz. A verdade que... É difícil por momentos porque muitas vezes estou sola e... É um pouco difícil ser mulher e viajar sola, fazer autostop, dormir com a tienda de campaña. Tenho que esconderme bem para, não, para não passar uma mala noite. Mas, bom, sempre vou encontrando irmãos, família do viaje, amigos que nos ajudamos mutuamente. E, bom, sim, sim, já é um longo tempo, mas, nada, sempre com muitas ganas de viajar, porque... Desde muito pequena, eu quis sair com minha mochila, recorrer o mundo e conhecer, e é o que estou fazendo. E conhecendo muita gente e tenho família por todos os lados. É muito bonito, muitas aventuras. Olha, as pessoas acham que é só... é muito fácil também, não é fácil. Não, não. Tem as partes que é muito difícil e só a gente que passou por isso sabe. Sim, 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 sim. Por exemplo, bom, em invierno, eu tive que buscar um lugar para passar o invierno, porque aqui em Europa se faz frio. Eu venia de países de calor, de Colombia, de Ecuador, de México, e sempre em zonas de calor. E também suelo fazer bastantes voluntariados Os voluntariados são uma boa opção também para viajar Uso Couchsurfing também para hospedarme Bom, Workaway Também uma página de voluntariados E também amigos que me vão comentando de voluntariados para fazer E, bom, assim se vai vivendo E se vai vivendo daqui a pouco você conheceu tudo Ojalá, ojalá Ojalá, me gostaria muito Sim Mas, bom, sempre com uma sonrisa E com muito amor para a gente, para dar Quer conhecer o Brasil? Sim, conheço... Bom, a Brasil me fui com minha família em uma autocaravana Já foste? Sim, a Brasil em autocaravana com minha família Minha papá manejando Sim E foi no ano 2015 No ano 2015, mas qual foi a região? Por o sul, saímos de Buenos Aires Cruzamos em Uruguai E entramos por o sul do Brasil De Brasil, sim Então foi o Porto Alegre Passamos por Porto Alegre E estivemos também, bueno, em muitas playitas do sul E chegamos até Florianópolis Sim, sim Que fui a ver aí a uns amigos que estavam vivendo em Florianópolis E, uau, me encanta o Brasil Me encanta, me encanta a gente Ah, sério? Sim É, o Brasil é muito bonito Sim É um país muito, muito bonito, o Brasil O Brasil é fixe demais Eu tenho um pouco de saudade do Brasil, das maravilhas Mas, para aqui, para viver, eu acho que é melhor O Brasil eu gosto mais para turismo Claro Para turismo e tal Aqui me dá umas condições melhores de vida Sim Mesmo sendo no carro Sim, não, não, é diferente a Europa Até porque eu gosto do carro Eu já morei no quarto, mas não gostei Como aqui? Como? Eu morei já num quarto, alugado numa casa Ah, sim Já morei Mas não gostei como aqui Uau Eu gosto mais disto É tua casa? É mais livre e tal E mais barato, claro Sim, sim Sim, sim Bom, pronto já andare aí Com minha furgoneta Sim Vai comprar tudo em breve? Sim Ah, sim Sim, sim Eu quero ver Eu quero ver depois Sim, por favor Me encantaria viajar em furgoneta Como é teu nome para as pessoas? Meu nome? É, não É, não É, é Lucía Vásquez E, bueno, também estou em Instagram Não uso muito as redes sociais Mas, bueno Pequinha Mochila É meu Instagram Pequinha porque sou pequenita E em mochila E é Porque ando com minha mochila Parece, eu acho que ela é menor que eu E eu já sou miúdo E, bueno, amigos Les mando um beso Que tengan um hermoso dia Lleno de mucho amor E de sonrisas E, bueno, muchas gracias Graças Graças Muitas gracias Eu fiz um trato com ela Eu vou ensinar ela português E ela me ensina espanhol Espanhol Fechado? Fechado Galera, tchau, tchau Para você, para ficar doce Sim, se ele pode poner azúcar Ou mel Miel também Mel Fica melhor? Muito rico Mas, é saudável Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau